Música Fala galera, sou o Marcos Klein e estou de volta aqui no canal da Pigtars no YouTube para mais um review e hoje eu vou falar de um captador muito bom da Fishman, é o Fluence Classic Humbucker e vocês podem perceber que eu estou com uma guitarra nova aqui, essa guitarra foi feita pelo Luthier Peruso vou deixar o link aqui do site dele, excelente Luthier, impressionado com a qualidade da guitarra muito bacana, essa aqui eu vou mostrar em detalhes para vocês conhecerem é o modelo Lycan TL, a madeira do corpo é Tawari, o top é de Maple a madeira do braço é Mogno e Sucupira, madeira da escala Jacarandá Pickups Fishman Classic Humbucker, está aqui que eu vou falar dele hoje a Ponte é Hipshot e a Tarraxa também é Hipshot então os próximos reviews que eu vou fazer, eu vou fazer hoje o review do Classic Humbucker da Ponte e vou fazer depois review também da Ponte Hipshot e da Tarraxa Hipshot vai ser minha estreia falando de Hipshot aqui no canal da Pigtars no YouTube e antes de entrar em detalhes aí sobre esta outra maravilha da Fishman, o Classic Humbucker da Ponte quero deixar aí o meu convite, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal clique no sininho para ser notificado sempre que a gente estiver lançando um vídeo novo por aqui então vamos dar uma olhadinha aqui nesta maravilha esse aqui é o Classic Humbucker, ele é de aço escovado, vamos dar uma olhada aí Bom, já fiz review de alguns captadores da Fishman, especificamente o Modern Humbucker e também do Tozinha Base e eu cheguei aqui nesse Classic Humbucker, que é muito bacana e como vocês já puderam perceber nos outros vídeos que eu já fiz a grande sacada da Fishman é o lance de Voices num captador você tem várias e inúmeras possibilidades de timbre no caso específico do Classic Humbucker, você vai ter três Voices o Voice 1 vai soar como um Puff Vintage, o timbre de um Humbucker clássico Puff equalizado muito bem e com a saída muito bacana no Voice 2, que é você puxando aqui esse potenciômetro, que é esse knob esse push-pull vai para o Voice 2, que aí vira um Classic Hot Rod o timbre é quente, bem quente e mais agressivo e se você levanta este outro push-pull, você vai ter um som de single coil clássico mas bem legal, bem musculoso, mas um timbre característico de Stratocaster que a gente adora nada melhor do que mostrar tocando, então eu vou fazer um som limpo alterando aqui todos os Voices, Voice 1 é tudo para baixo Voice 2 é acionando esse push-pull aqui e o Voice 3, que é o single coil, acionando o outro push-pull então vamos mostrar isso aí tocando, para vocês sentirem o som vou fazer um som limpo e também alguma coisa com um drive para vocês sacarem bem a mudança de timbre e como é bom esse captador ama mais a Amém. 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 Realmente a tecnologia de Voices da Fischma é algo muito legal. Você que está pensando em trocar de captador, quer algo versátil, não vejo nada tão versátil como isso. Fora que é um captador que não tem ruído, ele tem o tamanho padrão do humbucker, então para trocar é muito simples. E assim, vocês podem adquirir avulso, pode comprar o da ponte e o do braço, assim como vocês podem adquirir o kit. Tem em níquel, esse aqui é o Brushed Stainless, que é o aço escovado e também na cor preta. E quando você compra o kit de captadores, vem com, obviamente, o captador que é de imã ao níquel. Ele vem com todos os componentes necessários para você obter o sistema de ligação perfeito. Potenciômetros de volume e tone. E o Push Pull, obviamente, o seletor de Voices está incluso. Toda a fiação necessária para a instalação e também para você colocar a bateria, o compartimento para você colocar a bateria. A bateria não está inclusa. E o legal é que a bateria dura até 200 horas. Então, realmente, é uma grande pedida. Acho, assim, que esses captadores da Ficha me surpreenderam muito e está sendo muito legal tocar com eles. Provavelmente, eu vou fazer uma guitarra em breve aí com esses captadores, porque eu achei muito legal. Então, legal aí que vocês já viram o lance do Voices, que é o mais legal. Pronto e entrega para todo o Brasil aí, no site aí da Pig Guitars. Então, acessem o nosso site para você ver toda a gama de produtos Ficha e também as outras marcas que a gente representa aqui no Brasil. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana chegando. E os reviews estão aqui para ajudar vocês a entender a fundo como funcionam essas maravilhas. Muito legal ter essa série de captadores Ficha que eu pude conhecer a fundo. E eu vou terminar esse vídeo fazendo um som. Quero deixar o meu muito obrigado a todos. Aproveita aí, se você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você que já é inscrito, o meu muito obrigado. E vamos fechar esse vídeo fazendo um som, mostrando um pouquinho mais dos timbres do Classic Rambucker da Ficha. Maravilha de trabalho. Grande semana a todos. Semana que vem estou de volta para falar do captador do braço. Depois eu vou fazer o review da Ponte Hipshot e da Tarraxa Hipshot. Todo com essa guitarra aqui maravilhosa do Peruso. Também acesse o site dele para você conhecer lá os produtos. As guitarras são maravilhosas. Valeu, fui! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal